Desenhar o Luffy do One Piece? Gostei, esse é o meu favorito, ó, tá até aqui na mão. Eu vou desenhar o Luffy da saga de Wano, porque a saga atual do mangá, eu acho que vai ser fera fazer ele assim. Vocês já viram um personagem com duas orelhas de cada lado? O meu tem. Vou fazer o chapéu de palha aqui atrás, porque sem o chapéu de palha não é o Luffy, né? Rascunho pronto, eu acho que já dá pra passar a caneta de contorno. Sempre que eu contorno os desenhos, eu acho que fica bem mais da hora. Só que agora eu vou contornar uma orelha só, né? Agora só falta preencher de preto e acrescentar alguns detalhes. Pronto, e aí, ficou da hora? Deixa aí nos comentários qual o próximo personagem que você quer que eu desenhe.